Então, no estado de São Paulo nós temos duas formas de avaliação. Nós temos alguns municípios que já implantaram seus comitês de investigação de casos de transmissão investigada do HIV e da sífilis. Por exemplo, o município de São Paulo tem cinco comitês, porque é um município grande, são regionais, porque é uma cidade com 11 milhões de habitantes, que faz investigação só de sífilis, de todos os casos, para poder tomar medidas corretivas. E nós temos ainda uma outra possibilidade, é que nós temos o Comitê de Vigilância à Morte Materno e Infantil do Estado, o Comitê Estadual, que também investiga os casos de sífilis congênita e de transmissão vertical do HIV. Então, a gente trabalha com o pessoal da gestão local, com a gestão municipal, ou do município, ou do estado, da regional, para que você consiga acertar essas falhas e evitar futuros casos. E agora, recentemente, a gente vai estar, em breve, lançando um sistema na web, para que se coloque o protocolo de transmissão vertical do HIV, e o outro passo vai ser colocar o protocolo de investigação da sífilis congênita, que o Ministério fez, e nós vamos informatizar. Obrigado. Obrigado.